De assunto, a tecnologia tem sido uma importante aliada para o sistema prisional em Sergipe. Com a ajuda dessa ferramenta, houve uma aceleração dos julgamentos dos processos dos internos. Sergipe tem hoje cerca de 5.500 presos. Há quatro anos, três das nove unidades prisionais do Estado estavam interditadas pela Justiça por conta da superlotação. Muitos detentos sequer haviam sido julgados. Com a ajuda da tecnologia, as audiências se tornaram mais rápidas, facilitando o julgamento dos casos e a organização do sistema prisional. Em quatro anos, já foram realizadas mais de 32 mil audiências. A partir de uma audiência realizada entre o Estado de Sergipe e o STJ, com a participação de todos os órgãos vinculados à Justiça, firmamos o compromisso da realização de todas as audiências judiciais. E, como consequência, paulatinamente nós tivemos a desinterdição de todas as unidades, facilitando o fluxo dos presos entre as unidades prisionais e a possibilidade de fixação de perfis para controle da segurança nas unidades. Com a desinterdição das unidades que estavam fechadas e a aceleração das audiências, é possível traçar perfis de presos e direcioná-los a unidades específicas, medida que acaba reduzindo o risco de rebeliões. O cumprimento integral das audiências auxilia não só na estabilização do número de presos, com o regular andamento do processo, como também acalma os ânimos dos internos, que têm a certeza de que o seu processo andará regularmente. Então, isso faz com que nós tenhamos unidades prisionais mais tranquilas e possamos manter a segurança dos estabelecimentos.